Fala pessoal, Marcos Tavra com mais um vídeo pra vocês. Pessoal, esse decreto aí da pandemia aí tá complicado. Caiu muito as vendas, ó. Fazia um pedido grande da Ambev toda semana. Ó, o pedido que eu fiz semana passada tá tudo aqui, ó. Não vendeu nada. Meus clientes são bares, restaurante, eles não tão podendo abrir. E o cliente final também tá vindo pouco, porque o pessoal tá intocado com o mês em casa. Olha só, meu pedido de hoje, que veio. Eu pedi essas três caixinhas de latão de Brahma Shope. Pedi três caixinhas de Brahma do Plumalt. E quatro eu peguei de bonificação. Tinha falado que ia esperar juntar bastante. Mas eu acabei pegando esses quatro aqui, pessoal. Pra poder gastar menos. E peguei um pouco de Heineken. Tem um pouco aqui, tem um pouquinho aqui. Um pouco eu já coloquei já lá. Essas vidas tão aqui, ó. Eu dei uma pequena modificada, ó. Eu troquei o carvão, era nesse canto aqui. Eu passei pra cá, ó. Que daí a porta abre aqui. Fica mais espaçoso. E daí eu organizei um pouco aqui os refrigerantes, ó. Ficou bem melhor. Ficou mais espaçoso aqui pros clientes. Chegar e entrar na loja. Então, pessoal. Esse vídeo é só pra falar pra vocês que essa semana tá sendo dose. Hoje é dia 3 de março de 2021. As vendas caíram 90%, pessoal. A pandemia se agravou aqui no meu estado, Rio Grande do Sul. E tem esse decreto aí do governo do estado. As atividades não essenciais têm que ficar com as portas fechadas, né? Eu, graças a Deus, consegui ficar aberto. Porque eu vendo água, refrigerante e algumas coisas aí. Então, eu não precisei fechar. Mas, mesmo assim, as vendas caíram muito, pessoal. Deixa eu virar aqui um pouco. A câmera dá tempo quando apareça um vídeo. Beleza? Certo? Pois é, pessoal. Olha só. A loja tá limpinha, tá organizada. Mas, tá vazia. Não tem nenhum cliente. Essa semana não vendeu quase nada. Hoje é quarta-feira. Eu devo ter vendido uns 100 reais só. O freezer aqui tá cheio de cerveja pra gelar. Tudo de cerveja de caixinha. Tá bem abastecido. Eu comprei pouca coisa essa semana. Não vou comprar muitas coisas. Aqui no expositor também dá bem cheinho. Eu quase não vendo daqui. Porque aqui no expositor sabe que não gela que nem cervejeira, né? Então, eu coloco o péspor aqui e vendo as que estão geladas lá no freezer. Beleza? Bebidas quentes também não tem muito, ó. Minha vodka tá acabando. Meu ginto no fim. Mas, eu vou segurar o dinheiro e vou deixar pra comprar um pouco semana que vem. Porque tá dose. Essa semana tá complicada. Mas, vamos ter fé, né? Esperar que quando acabar o dia 7 ali, acabe o decreto. As vendas voltem, né? E o pessoal começa a comprar. Normal. Os bares, restaurantes possam abrir. E as coisas começam a fluir novamente. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Quem gostou deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. E sempre vou estar dando dicas aí pra vocês aí, de distribuidoras, de bebidas, de fornecedor. Hoje eu fiz o cadastro da Sousa Cruz. Eu vou te mostrar pra vocês aqui, ó. Eu não ia... Tava esquecendo, mas vou mostrar. Eles deixaram dois expositor aqui, ó. Pra colocar as cartilhas de cigarro. Vou mostrar aqui. E dentro você coloca ali. Aí você não precisa gastar com o prateleiro por enquanto. E eles me devem esse aqui, ó. Esse expositor aqui é um... É uma maquininha pra testar... Notas de dinheiro aqui, ó. Cédula aqui, ó. Você aperta aqui, ó. Tem uma luzinha negra aqui embaixo aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? E daí... Pra pessoa que não conhece muito dinheiro, é pra identificar a nota falsa, né, pessoal? Então, isso é uma coisa boa. Tive que colocar a cigarra, porque o pessoal começou a pedir muito. E vai se aproximando pro inverno agora. Tem que ter tudo um pouco, senão só com cerveja você não consegue sobreviver, né? Então, infelizmente, eu tive que... Tive que inserir o cigarro. O cigarro tem um lucro muito baixo. Um lucro de 8%. Não ganho quase nada. Só pra ter na loja. Pra chamar mesmo o pessoal pra loja. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Semana que vem tem mais vídeo. Um abraço pra todo mundo aí. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.